Português em um minuto. Faz três meses que eu cheguei em São Paulo. Faz dez anos que eu mudei para São Paulo. Faz seis dias que eu cheguei aqui. Vejam só, o verbo fazer ele é impessoal quando nós estamos transmitindo a ideia de tempo passado, de tempo que passou, de tempo decorrido. Então você nunca deve usar o verbo fazer no plural. Faz três meses que eu cheguei aqui. Faz cinco anos que eu fiz uma cirurgia. Faz dez dias que eu cheguei aqui. Então o verbo fazer, indicando o tempo que passou, está sempre na terceira pessoa do singular, sempre, sempre na sua forma faz. Faz dez dias, faz dez anos, faz cinco horas. Até a próxima dica de Português.